Música Quem sabe que é meu caminho, meu anamio mío Quem sabe que é meu caminho, meu anamio mío Quem sabe que é meu caminho, meu anamio mío Quem sabe que é meu caminho, meu anamio mío Música Quem sabe que é meu caminho, meu anamio mío Mãe xerri 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 Oh, 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 mamasheri 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 Mama Sherry 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri